Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de bem-estar, saúde, bem-estar espiritual, bem-estar social. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Oi doutora Ana Rosa, tudo bem? Tudo bem Roberto, e você? Olá caros ouvintes, como é que vocês estão? Todos muito atentos às últimas notícias, a gente continua, para quem está nos ouvindo. Esse programa foi gravado no início de julho, do mês de julho, a gente ainda está acompanhando as decorrentes da pandemia, a gente nesse momento agora que esse programa foi gravado, nós ainda não chegamos ao pico, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas o número de óbitos continua crescendo, inclusive no Rio de Janeiro. Ana Rosa é importante a gente falar isso, porque nesse momento agora, muitos lugares estão abrindo comércio, abrindo, então algumas cidades abrem, fecham e algumas pessoas aqui no Rio, elas estão dizendo assim que agora os números de mortes já diminuíram, que o pico já passou, né? Então é importante a gente esclarecer os nossos ouvintes sobre isso, não é verdade? É, sim, a gente está num momento que a gente agora está meio sobre aviso, né? Porque na medida que as atividades vão retornando, né? Que o governo está liderando algumas atividades para retornarem, é aí que vai ser testado se as pessoas realmente vão tomar uns cuidados, se não vão, se as pessoas vão manter, né? Todo o protocolo de higienização, de uso de máscara, distanciamento, e é aí que a gente vai saber se as pessoas conseguiram se educar nesse período que se ficou afastado, para poder agora retornar sem colocar suas vidas em risco e a vida dos outros, né? Porque a gente só vai saber daqui a algum tempo, algumas semanas depois da flexibilização. É uma mudança de cultura muito grande, porque nós no Brasil não tivemos um histórico recente, por exemplo, alguns países, né? A China, inclusive, eles têm essa recorrente prática, eles já sabem lidar melhor com essa questão, mas a gente ainda está aprendendo. Então, muitas práticas são novas. Eu estava vendo uma informação a respeito da limpeza dos assentos dos lugares, né? Então, por exemplo, a gente ainda acredita que as casas espíritas e a maioria das instituições religiosas não devem retornar, mas quando retornarem, elas vão precisar fazer uma limpeza a cada atividade, né? A cada assento, a cada cadeira. Então, isso, pra gente... Cada pessoa que sentou e levantou, ela tem que voltar e sentar exatamente para o mesmo lugar, ou então, você tem que higienizar aquele assento, para outra pessoa poder sentar. Então, assim, a gente vai ter que ter muito cuidado, assim, com essa higienização, que é até bem um gasto material, né? O gasto do álcool gel, que não é uma realidade de todas as instituições religiosas, inclusive dos lugares mesmo, em geral, fazer uma limpeza dessa maneira. Então, são muitos protocolos que a gente vai precisar ainda aprender a lidar e nos informar ainda mais, né? A gente tá falando isso e hoje o nosso programa vai falar um pouco sobre o cuidado, mas mais particularmente sobre o autocuidado. A Ana Rosa sugeriu, né, esse tema. Por que, Ana Rosa, você pensou nesse tema pra hoje, o autocuidado? Sim, eu acho que é um momento que a gente tá refletindo sobre essa questão do cuidado da saúde, né? Do cuidado coletivo, de você, nos lugares onde você está, o cuidado das pessoas que estão de risco. Mas é um momento também que a gente pode refletir sobre a maneira como a gente tem cuidado da nossa própria saúde, mas da nossa vida como um todo, né? Dos nossos níveis de bem-estar, de como que a gente tá gerando bem-estar pra gente. Mesmo nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo, que é um momento de luta, um momento de esforço, a gente precisa aprender a gerar momentos de bem-estar também, né? E a gente precisa aproveitar, né? Aproveitar as coisas boas, aproveitar os momentos que estão surgindo, aproveitar os aprendizados, pra gerar pra gente também experiências que sejam enriquecedoras, experiências que nos façam bem. Então, esse é um momento que, apesar de todas as dificuldades, que não são só nossas, são uma humanidade, né? Uma humanidade inteira passou, ou está passando por isso, A gente precisa transformar isso num espaço de experiência enriquecedora pra gente, né? A gente tava falando da falta, talvez, dessa cultura de lidar com uma situação como essa, nos cuidados de higiene, nos cuidados ainda materiais, Mas também existe uma inexperiência da gente de lidar com autocuidado em outros níveis, na verdade. A gente também não tem essa cultura ainda de trabalhar. Eu acredito que o autocuidado precisa vir trabalhando desde a criança pequena, né? Ela conseguir buscar esse cuidado íntimo, né? Não só com a parte física, que faz física também, mas também com a sua parte também espiritual. Você falou tanto assim, de fazer dessas experiências, experiências enriquecedoras. É um olhar que exige da gente até uma maturidade, né, Ana Rosa? É, eu tô, assim, hoje a gente tá lutando pra nos inspirar nesse programa uma mensagem dos anos de anjos do livro Momento de Saúde, sobre a filha de Valdez Franco. A primeira mensagem do livro, né? E essa mensagem, o título dela é a decisão de ser feliz. E a primeira frase da Joana é assim, empenha-te ao máximo para tornar a sua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente precisa, a gente precisa também gerar pra nós um bem-estar, a gente também precisa gerar pra nós formar a vida um lugar, um espaço de troca, um espaço de plenitude, um espaço de construção mesmo de felicidade. A gente, às vezes, por conta das religiões que a gente já teve em outras vidas, a gente pode muito puxar, né, a gente tá falando aqui, como se hoje, né, a gente estivesse, como nós estamos ouvindo, estivéssemos vendo a filosofia espírita, não é verdade, né? Pode ser que tenha ouvido nossos espírita nos ouvindo, mas se a gente olhar, né, ao longo da história da humanidade, a tradição judaico-cristã, lá no início, né, a gente pegando o Velho Testamento, traz Deus um Deus muito positivo. Então, a gente pode ficar no nosso inconsciente essa ideia de que Deus tá castigando a humanidade, que o coronavírus é um castigo de Deus, de que nós estamos fazendo isso porque a humanidade é má. E a gente aprende, né, tanto do Jesus faz isso no Novo Testamento, o tempo todo, né, ele fala de Deus como um Deus misericordioso, um Deus de paz, quanto da filosofia espírita, o nosso olhar sobre Deus é o olhar de um Deus acolhedor, um Deus que nos ama, um Deus que nos deseja o bem. Então, a gente também precisa, dentro das situações que a gente está vivendo, aceitar, aceitar que nós somos cuidados por um Deus amoroso, por um Deus misericordioso, e que nos ama, e que nos criou, não pelo sofrimento, mas nos criou para viver as experiências, para nos tornarmos criativos, para nos desenvolvermos, e chegarmos, assim, à perfeição possível, né, e esse é o papel, né, esse é o amor que Deus tem trazido, né, para a gente. E aí, mesmo, a gente tem uma experiência como o coronavírus, né, como qualquer outra, é até uma experiência que ela muda porque ela é coletiva, né, mas a gente tem as doenças que chegam individualmente, a gente tem as provas que chegam nas famílias, e nada que vem, né, como castigo de Deus, né, tudo vem como aprendizado, e isso é uma maneira muito diferente para a gente ver os problemas que surgem. É, então a Joana, quando ela fala, assim, em tornar, empenha-te ao máximo, em tornar a sua vida agradável, né, agradável para ti, aos outros, a palavra, né, agradável, ela está associada a palavras como gratidão, como agrado, como agradar, e todas elas vêm da, elas estão associadas à palavra, à origem, à palavra graça. Seria agradável, seria estar em estado de graça, né, quando a gente está em gratidão, um momento de gratidão, é um momento também de estar em estado de graça. Então, a vida, né, é algo que precisa ser vivido em estado de graça, em estado, né, de hesitação. Então, a vida é algo muito, muito, muito preciosa, né, e a gente, como espíritas, sabe o quanto é uma oportunidade enriquecedora reencarnar, e quanto a gente pediu para reencarnar, o quanto foi planejado, organizado, pensado, foram movimentados uma série de ações. Com certeza, muitos espíritos estiveram envolvidos para que a gente hoje estivesse encarnados aqui, para que o planeta hoje estivesse passando por isso. então, mesmo diante de uma situação como essa do coronavírus, é mais um chamado para que a gente valorize a própria vida, né, o próprio valor de estar vivo, não é a verdade? O valor de estar vivo, né, o valor de você poder viver, o valor de você poder encontrar e abraçar as pessoas. Eu sei que isso tem sido repetido, eu sei que as pessoas dizem isso, ah, mas a gente tem que valorizar um abraço, a gente tem que valorizar a escola, a gente tem que valorizar poder estar nos ambientes, valorizar a própria saúde, mas às vezes isso fica só mesmo um discurso, né, o que é valorizar mesmo? E a gente tem notícias boas, né, vindo também, a gente está agora em julho, na primeira semana de julho, início de julho, e começaram os testes de vacina que fosse o Cruz, e essas pessoas que estão sendo vacinadas, os primeiros voluntários da vacina são profissionais de saúde. Então, eu tenho alguns amigos, médicos, alguns conhecidos por sua disposição, que estão indo na Fiocruz para se vacinar e aí depois vão dosar os anticorpos daqui a 30 dias, daqui a 60, daqui a 90, para ver se a vacina foi eficaz mesmo, né. Então, é muito interessante a gente ver que a gente está caminhando e a humanidade vai caminhar para resolver esse problema, né. Só que o problema resolvido, a gente tem que ver quais são as origens do problema, né. Quais são as origens do problema? O que a gente precisava aprender com o coronavírus? Se a gente não aprender, surge outra questão, surge outra coisa para nos enxacoalhar, para nos tirar da nossa zona de conforto para o aprendizado. Então, cada um que está ouvindo nesse momento precisa, assim, só pensar o que eu tinha que aprender com essa situação. Eu consegui aprender? Qual era o aspecto que Deus queria que eu me ensinasse? Se eu aprendi, quando isso tudo passar, vai estar ótimo. Por quê? Porque eu ganhei com a experiência. Agora, se a gente não aprender, não refletir mesmo, não aprender a ser grato, como você estava falando, não estamos em estado de grávida pelas coisas que a gente tem do nosso cotidiano, por exemplo, aí, assim, a vida vem e encontra outra maneira, porque o objetivo da vida é que a gente evolua. Só isso. Encontra outra maneira de viver e ensinar. E aí, voltando ainda à frase da Joana, né, tornar a sua vida agradável a ti e aos outros, a gente pensa, uma pessoa que está se colocando nessa posição, você falou dos profissionais de saúde, só o fato de a pessoa já ter uma profissão que é dedicada à saúde, é uma profissão em que ela vai estar cuidando dos outros, ela vai estar tornando a vida dos outros mais agradável e se colocar como voluntário também de uma vacina é um auxílio imenso também. Então, a gente percebe que a pessoa os profissionais de saúde, eles precisam também buscar um cuidado de si, né, porque eles para cuidar das pessoas, a gente sempre lembra, eu me lembro sempre daquele exemplo da pessoa num desastre de avião, em que ela precisa colocar a máscara primeiro para colocar depois no filho, porque se ela não colocar, se ela colocar no filho primeiro, vou tentar com o risco dela não colocar nem em si nem nele, né, então a gente aprendendo a se cuidar também, é o primeiro passo também para a gente aprender a cuidar mais dos outros, não é verdade? É, tem essa perspectiva, né, de que a gente espiritualmente, o que que adianta, né, a gente dar palestras, a gente estudar, a gente dentro de casa fazer o culto no lar, fazer a campanha do culto no lar, e no final o nosso coração, a nossa alma, né, a nossa vida, há algumas dificuldades, mas a gente precisa, então, ser as coisas de outra forma. José Rosa, você fala muito sobre isso, sobre, é, esse estado, que chega a ser até um distúrbio psíquico da pessoa que ela fala, ela fala do cuidado, ela fala da doutrina, ela dá palestra, e no entanto, para si, ela não consegue aplicar aquilo na vida, e isso é muito mais comum do que a gente conhece, né, do que a gente pensa, então, assim, a gente vai vendo nos livros do Divaldo, que o Euripus Bassamuf criou o próprio hospital para poder receber espíritas que estão falindo, porque falavam da boca para fora, mas não conseguiam vivenciar aquilo. Por que isso acontece? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, a gente tem muitas explicações sobre isso, é claro que cada um, cada pessoa é uma pessoa, mas quando a gente dá uma explicação assim, genérica, isso não quer dizer que todas as pessoas fecham por conta disso, né, mas a gente tem muitas questões relacionadas a isso, né, a Joana de Anjos fala muito nos seus livros, do seu sério psicológico, o Ser Consciente, o Homem Integral, né, a Primaíduz, tem mais livros do seu sério psicológico, ela fala muito sobre a questão da sombra, né, que conforme Jung trouxe esse conceito, a gente tem dentro de nós uma parte que a gente não conhece, né, ali estão escondidas de nós, né, coisas boas também, na sombra não tem só coisas ruins, mas também às vezes vem cálculos, né, ideias, traumas, outras pessoas definem como o inconsciente, né, ou até outros como o não consciente, então, às vezes a gente racionalmente, racionalmente a gente tem uma ideia, uma meta, mas se a gente for pensar como Jung, né, lá na nossa sombra, ou se a gente for pensar como Freud, no nosso inconsciente, ou se a gente for pensar como Milton Erikson, né, no nosso não consciente, a gente pode ter ali uma ordem contrária, né, então a pessoa diz assim, ah, eu vou estudar para fazer um concurso, e aí ela precisa estudar para fazer um concurso, porque aqui eu vou construir uma coisa boa para ela, que é importante profissionalmente, é importante para ela melhorar de vida, ela tem as condições todas para estudar, ela consegue professor adequado, material adequado, separa o tempo, mas aí, às vezes, na hora dela estudar, sempre toca um celular, e aí ela se digiga, ela lembra que tem que fazer alguma outra coisa, e aí não estuda naquele horário, e aí o resultado, e aí quando o tempo passa, depois de algumas semanas, ela nota que ela não avançou no estudo, embora ela queira muito, não estou falando que ela não queira, ela queira muito, então a gente tem que parar e ver que a gente tem inconscientemente, a gente tem no nosso não consciente, várias questões, né, ali dentro pode ter um pouco de procrastinação, né, talvez ela não tenha na vida dela cultivado um hábito de disciplina, pode ser que ela seja uma pessoa muito desatenta e que tenha que fazer realmente um esforço mais consciente de desenvolver a sua atenção, pode ser que ela não se ache merecedora de passar no concurso, então se a gente não se acha merecedor de uma coisa, aquilo a gente de alguma forma a gente se sabota, faz uma auto-sabotagem, pode ser que alguém tenha dito para ela, ah, não precisa você estudar não, porque é muito difícil passar em concurso hoje em dia, quase ninguém passa, não tem mais concurso, e aí aquilo ficou inconsciente, né, e aquilo desanima a pessoa, então assim, existem várias e várias questões que podem estar envolvidas, cada um tem que buscar a sua, então se eu não cuido da minha saúde, eu tenho que parar e pensar qual é a razão que existe para eu não cuidar, alguém disse em algum momento que a gente só tem que cuidar dos outros, isso acontece muito dos religiosos, das pessoas que se dedicam com as profissões de saúde, né, as pessoas têm, elas são educadas para cuidar do outro a todo preço, com sacrifício pessoal, né, a medicina é um sacerdócio, a enfermagem é um sacerdócio, se houve isso, culturalmente, também durante a faculdade, durante a formação, e de alguma forma todo mundo quer ser esse espírito de herói, né, todo mundo quer ser um pouco herói, todo mundo quer fazer uma coisa nobre, ah, vou sacrificar a minha vida pelo outro, só que, infelizmente, é uma visão distorcida do que é o heroísmo, né, do que é esse sacrifício pelo outro, então, se o médico, se o enfermeiro, se o psicólogo, né, se o profissional de saúde não está bem, como é que ele vai conseguir trazer tempo para o outro, né, então, ah, o médico que fuma, quantos anos ele está tirando da vida dele e esses anos ele poderia estar cuidando de outras pessoas, né, o psicólogo que também não tem tempo para lidar com as suas questões pessoais, emocionais, fica só recebendo os pacientes, não tem espaço para ele refletir porque, como aquelas histórias, como aquilo que ele ouve nem passa na vida dele, e aí vai, né, aí vai. Então, a gente vai vendo que é necessário bastante reflexão para perceber se tem motivos como medo, culpa, traumas, mágoas, tudo isso vai atrapalhando a gente o nosso desenvolvimento, mas exige da gente bastante coragem também para olhar para dentro e pensar em modificar, em mudar, mas também precisa de um estímulo, né, a gente precisa se estimular porque o ser humano precisa se sentir às vezes estimulado, precisa que alguém diga que ele é capaz de mudar, que ele é capaz de melhorar, mas a Joana de Angelis sempre diz, né, que todo espírito está fadado à felicidade, né, então a gente precisa ter isso à certeza, mesmo quem não quer vai ser feliz um dia, então a gente precisa ter essa certeza, isso nos impulsiona bastante, né. A Joana de Angelis ela fala nessa mensagem, né, a primeira mensagem do dia do momento da saúde decisão de ser feliz, ela fala o seguinte, és a única pessoa com quem contarás para estar contigo desde o berço até o túmulo e depois dele como resultado dos teus atos. Então, a gente também precisa pensar sobre isso, né, a gente precisa ter um espaço de auto-reflexão, de autoconhecimento, porque da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai desencarnar, nós somos a única pessoa que vamos estar conosco em todos esses momentos. E é preciso que a gente gere bem-estar, é preciso que a gente gere paz, é preciso que a gente gere satisfação para a gente. E aqui eu estou falando tudo isso, mas de vez em quando me vem um alertazinho assim na cabeça, mas lembra o que é esse bem-estar, né, é de acordo com a ética de Deus, né, de acordo com a ética de Deus. Não existe bem-estar real, nem felicidade real, se a gente não seguir a ética divina, se a gente não tiver nesse fluxo de amor divino. então, se eu entender que bem-estar é algo egoísta, né, cuidar só de mim, também posso, 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 só para mim, usufruir, né, só das questões materiais, também é um falso conceito de bem-estar. O bem-estar tem a ver com a gente se sentir bem, com a gente se sentir paz, com a gente realizar, com a gente criar dentro da ética, dentro daquilo que está de acordo com a lei de Deus, né. Então, é a gente poder construir uma vida da qual a gente possa olhar para trás e sentir bem, a gente pode ter a consciência tranquila, poder avaliar as nossas ações, as nossas falas, inclusive os nossos pensamentos, né, construir uma vida onde as vozes que circulam na nossa própria mente sejam palavras, tenham palavras agradáveis, palavras... positivas, palavras elevadas. Então, a gente está chegando no intervalo, né, mas é importante a gente falar muito também dessa elevação do pensamento, né, a vibração, porque tudo passa pelo pensamento, tudo tem início do pensamento. Então, esse bem-estar precisa ter um pensamento elevado, né, não tem nada que possa, não tem como a gente estar bem se o nosso pensamento não estiver elevado, né, Ana Rosa? A gente precisa construir o que é real. O que é real? Real é a vida espiritual, né, real é a gente se olhar como espírito imortal, isso é real. Todo o resto é consequência, todo o resto que vem depois disso é outra perspectiva. Então, a gente precisa construir isso pra gente, né, então a gente precisa entender que o nosso pensamento ele é a força e que ele modifica a nossa realidade, ele constrói a nossa realidade. Então, vamos para o intervalo, né, Roberto? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente continua falando mais sobre isso. Fica com a gente, permaneção com a gente. Voltamos já com medicina e espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. A Ana Rosa tem um recadinho pra falar com a gente sobre o Clube da Fraternidade. meus amigos, todos que estão ouvindo, a Rádio Rio de Janeiro, como claro, todas as instituições nesse momento precisam de uma ajuda, precisam de um cuidado maior, né, as dificuldades são grandes nesse momento. Então, você que está nos ouvindo, se você gosta de ouvir algum programa aqui na rádio, se algum programa aqui já trouxe pra você algum momento de informação, algum momento de consolo, para um pouquinho, liga aqui pra rádio, entre contatos através do site e se informa como é que você pode ajudar, às vezes uma contribuição pequena, né, pode ser o suficiente pra fazer a diferença, porque nós juntos podemos fazer a diferença e ajudar a rádio. Um grande abraço, temos consultado esse Clube da Fraternidade. A gente estava falando agora há pouco, né, a gente baseou bastante o nosso programa de hoje na mensagem de decisão de ser feliz da Joana. Tem uma frase que eu queria destacar e depois a gente voltar a falar sobre o pensamento, mas ela diz o seguinte, se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção de ser feliz, não te descoroçoes e sem qualquer agressão continua gerando bem-estar. Então é importante a gente saber que os espíritos não estão escondendo de nada pra gente. A gente vai enfrentar resistência, inclusive se a gente tentar fazer o mundo melhor, tentar ser feliz, tentar ajudar, isso vai existir uma resistência porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Mas isso não é motivo pra gente desistir, né? Não é motivo pra gente desistir, né, Roberto? Porque a gente, às vezes, é muito comum o Divaldo fala que quando ele começou o projeto da Mansão do Caminho que abriga centenas de famílias, já cresceram crianças ali, as primeiras crianças já tiveram seus filhos, seus netos, mas quando ele começou eles disseram o seguinte pra ele, ah, você não vai conseguir, aí ele, não, tudo bem, mas ninguém vai te ajudar. Aí ele fala, tudo bem. É muito comum quando a gente, às vezes, ter um ideal, e às vezes é um ideal grande, a gente ouvia dizer isso, né? E hoje a gente escuta muito, assim, dos jovens, eu percebo que existe uma geração em que eles, é natural do jovem buscar o apoio, né? Eles gostam de se sentir apoiado, mas é preciso que a gente seja preparado pra realizar ações mesmo sem nenhum apoio, porque a nossa decisão de ser feliz e de se cuidar é impostergável, na verdade. Exatamente, Roberta, a gente precisa entender que a gente em algum momento da nossa trajetória, a gente tem que tomar a decisão conosco mesmo de que, a partir daquele momento, nós vamos nos empenhar o máximo possível, de forma consciente, na nossa evolução espiritual e que essa evolução espiritual, ela passa também por momentos de satisfação, por momentos de plenitude. A Joana também, que tem uma, nessa mesma mensagem, ela fala assim, quem na luta, apenas fez sofrimento, possui uma conduta patológica necessitante de tratamento adequado. Então, assim, se a gente só vê na vida problemas, se a gente só vê na vida um sofrimento, ah, não, a vida é um sofrimento, a vida é um sofrimento, a vida é um sofrimento, eu estou aqui para evoluir através do sofrimento e a gente não vê também nada que gere um pouco de paz, a gente não cria nenhum momento, não constrói nenhum momento de tranquilidade para a gente, a gente, de alguma forma, está encarando isso. alguma coisa de ruim, né, a nossa maneira de encarar a vida. Eu gosto muito de compartilhar com as pessoas a história do Vitor Franco. Roberto, você tem que falar um pouquinho mais, porque eu estou falando muito hoje. Não, estou ouvindo aqui, está ótimo. Fala para a gente que parte da vida do Vitor Franco você quer destacar. O Vitor Franco, eu recomendo a todo mundo que está me ouvindo nesse momento que eu digo até aqui, a gente está vendo essa situação do coronavírus, ainda estamos tendo que lidar com ela, eu recomendo a todo mundo que leia um livro chamado Em Busca de Sentido, do Vitor Franco, Em Busca de Sentido, é um livro da editora Vozes, do Vitor Franco. Ele é um psiquiatra de Rio e na época que os nazistas invadem a Áustria, ele era austríaco, ele estava à frente de um hospital onde ele cuidava de mulheres com transtornos de saúde mental, mulheres com problemas psiquiátricos. E aí, então, os nazistas queriam que ele matasse as pacientes dele, ele se recusa, então ele é retirado do quadro do hospital, ele vai para um guia com a sua família e aí ele e sua família depois são enviados para um campo de concentração. A história é muito bonita, é muito forte. E ele ali no campo de concentração, uma das coisas que ele diz é que se você não pode mudar o que está fora, ele não tinha nenhum poder para mudar aquela situação externa, ele estava preso e ele estava submetido a toda aquela violência, ele estava a mercer de toda aquela loucura dos nazistas ali. Ele diz, se você não tem como mudar a situação que está fora, você pode ainda mudar a situação interna, você pode mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de reagir, a sua maneira de encarar a situação. Então, ele passa por vários campos de concentração, quando a guerra termina, inclusive ele passou por a Áustria, quando a guerra termina, ele descobre que a esposa dele tinha morrido uma semana antes, mãe tinha morrido, irmão, enfim, toda a sua família tinha morrido, só uma irmã tinha conseguido fugir para outro país e sobreviveu. E ele, então, em algumas semanas escreve esse livro em busca de sentido. e ele cria uma nova escola de psicologia, a gente pode depois fazer um programa só sobre isso, porque é uma psicologia que trabalha com o sentido da vida. Ele fala isso, que mesmo nas situações mais adversas, mais adversas, o homem pode encontrar sentido, porque mesmo quando ele não pode mudar o que está fora, a situação externa, ele pode mudar a maneira como ele reage, a maneira como ele se sente em frente àquela situação. Então, acho que isso também é, a Joana tem até texto que fala sobre o Victor Frank. É maravilhosa essa mensagem dele, porque ele depois casou de novo, teve filhos, netos, escalou na montanha, ele, assim, criou, viajou o mundo inteiro falando sobre a importância do sentido de vida, criou um novo tipo de terapia, que no final da vida ele ficou cego, as coisas ali, as cartas, as coisas ali, a gente não vê. Então, ele falava que ele tinha encontrado sentido na vida, vários sentidos na vida delas. Ele também falava, né, da ausência de sentido, como era importante a gente prestar atenção nisso, que pela ausência de sentido é que a guerra existia, porque as pessoas, quando elas não têm sentido para a vida, elas são facilmente manipuladas, induzidas, elas abraçam ideais quaisquer que ofereçam. Então, é muito importante, assim, até para a gente alertar os evangelizadores, as pessoas que trabalham com jovens, que como jovens, quando não vêem sentido para a vida, e isso o Vitor Franck falava muito, que ele estudou muito a sociedade americana, em que no momento que a sociedade americana, eles tinham bastante recursos, então ele via aqueles jovens que tinham bastante liberdade, liberdade sexual, liberdade financeira, eles tinham acesso a tudo, e mesmo assim o número de suicídios, de uso de drogas, de atos de violência eram recorrentes, e ele classificava isso pela falta de sentido de vida, que a pessoa, quando o ser humano não tem sentido de vida, ele acaba masticando e caindo na autodestruição. Então, todo esse nosso trabalho de fazer de cuidado, ele também passa por aí, dessa necessidade de a gente encontrar sentido na vida. E nem sempre o sentido da vida é algo tão complexo e grandioso quanto possa parecer. O sentido de vida é algo muito mais simples do que a gente às vezes pode falar. O sentido de vida é a gente fazer qual é a razão que nos faz levantar todo dia de manhã e a gente ir em frente. O que é? Pode ser, às vezes, é levantar de manhã e fazer café para a sua família, né? A gente pensa assim de vez em quando, né? Às vezes, a gente não tem noção de como essas coisas são poderosas, né? Às vezes, a gente tem uma mãe, um pai que estão exaustos do trabalho, estão cansados, né? Aí chega o fim de semana, olha que coisa simples, né? A pessoa podia dormir até mais tarde. Às vezes, a pessoa tem um filho pequeno e o filho chora, e o filho precisa de café e a pessoa não sabe que vai fazer café para o filho, né? Então, assim, eu já ouvi mães falarem, né? Pais falarem, às vezes, não, pai e mãe não podem desistir. Pai e mãe têm que seguir em frente porque têm um filho. Outras pessoas, às vezes, é o gatinho. Eu tenho amigas também que têm vários gatinhos em casa que são como se fosse um pouquinho de filhos. Elas falam que são os filhos filhinhos. E, às vezes, a pessoa está doente, em casa, resfriada, com febre. E aí, os gatos precisam de cuidado. A pessoa levanta e vai cuidar do seu gatinho e a pessoa vai cuidar do seu jardim. E a pessoa, mesmo com o coronavírus em casa, ela não sabia o coronavírus na rua. Ela teve que deixar de alcança. A pessoa não sabia mexer com tecnologia, com o Zoom, com o Google Meet, não sabia nem mexer direito no celular. E a pessoa, mesmo com todas essas dificuldades, vai aprender a lidar porque aquilo é importante para elas. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que, às vezes, uma coisa simples, não é? Não, eu preciso, eu tenho responsabilidade para fazer os filhos, eu tenho responsabilidade das pessoas, eu me sinto bem fazendo isso. Ah, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus gatinhos, eu tenho que cuidar do meu jardim. mesmo essas coisas simples, meu trabalho, eu vou com o meu trabalho porque eu tenho meus pacientes e eu me realizo estar com eles, mesmo que sugere muito cansaço, gere estresse, a realização de tal lado das pessoas, ajudando ela a vencer as dificuldades. Então, isso tudo pode ser aquilo que vai nos dando sentido de vida, vai nos dando sentido de vida. E pode ser que numa maestra seja uma coisa e outra seja outra. e a gente vai vencendo as etapas e mesmo com as adversidades a gente vai mudando. Existe uma frase que é o seguinte, a primavera faz qualquer jardineiro vencer o inverno. Então, a gente precisa buscar qual é a primavera da nossa vida. A gente encontra os jardineiros, o que nos faz vencer o inverno? O que dá esse sentido? Então, é importante a gente perceber isso. Então, você falou, na maternidade, se a pessoa não tem filhos, um animal, uma profissão, uma carreira. A Joana de Ângela diz no Vida Desafio e Soluções que o ser humano pode evoluir pelo esporte, pelo amor à política, pelas artes, pela educação. Existe uma infinidade de campos no que a gente pode se dedicar e fazer da nossa vida feliz. Então, um mecânico ele pode ter, o Vitor Franco ele falava, aquela pessoa que era mecânico, o que fazia ele viver no campo de concentração. Ele pensava, não, quando eu sair daqui eu vou voltar a consertar carros. Então, tem um porquê de estar vivo que não precisa nem ser nada tão grandioso assim. Tudo é grandioso para a vida. Mas, talvez, não seja reconhecido. Mas, isso é importante a gente encontrar esse sentido para que a gente possa cuidar da gente, para que a gente possa se identificar. às vezes, as pessoas acham que tem que ser uma amada tereza de calcotar o Chico Xavier para ser sentido na vida, né, Roberto? Exato. E a gente só precisa ser o melhor que a gente puder ser, né? A gente não vai ser o Chico nem a amada tereza, a gente vai ser a Ana Rosa, vai ser o Roberto do 20 que está aí com a gente. Cada um vai ser o melhor eu que puder ser. E essa é nossa contribuição para a vida, né? Às vezes, você falou que é um estado patológico, resgatando aqui um pouquinho, aquela pessoa que só vê sofrimento na vida, né? Também é um estado patológico, a Joana também diz, aquela pessoa que quer apenas ver momentos dourados na vida, né? Aquela pessoa que a gente acompanha e que só mostra, nossa, a vida dela são só momentos dourados, na internet tem muito isso, isso também é um estado patológico, né? Porque na vida, todos nós vamos enfrentar desafios, e isso faz parte, né? Importante dessa consciência. É, a gente, eu tô aqui, é, vendo ainda a mensagem da Joana, né? E ela fala que assim, né? É, como se lede uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo o sufrimento, as lutas, as dificuldades que aparecem. Seu contrário, eles sempre surgem como desafios precipitadores que a pessoa deve enfrentar sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento que escolheu, seu comportamento de saúde, de bem-estar. Então, assim, vai ter desafios, vai ter desafios, vão vir dificuldades, vão vir dificuldades, assim como também vão vir bênçãos, como vão vir alegrias, como vão vir afetos. a vida é isso, né? É esse ir e vir de experiências, até que a gente aprenda a descortinar esse interior maior, que a gente aprenda a cultivar esse poder interior de realização, de força. Eu falo essa palavra poder, né? Porque é uma potência, né? A palavra poder é a palavra de potência, a potência da nossa vontade, a potência do nosso pensamento, a potência da nossa intenção. E a gente vai fazer grandes mudanças na nossa vida interior, que podem ser visíveis aos olhos dos outros ou não. Mas o mais importante é que a gente vai estar tendo consciência dessas mudanças, né? Então, agora a gente já vai para a nossa meditação, né? A gente já, eu já vou me despedindo aqui dos ouvintes, deixando vocês aqui com a Ana Rosa. Então, Ana Rosa, espero que a gente, na próxima semana, a semana possa continuar, quem sabe a gente possa trazer o Vitor Franco. Vamos ver, né? Eu queria só ler a última frasezinha da mensagem do João. Você quer ler presente, Roberto? Não, lê presente que eu já fechei aqui o livro. Vamos lá. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injução libertadora de provas e expiações. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Lindo, né? Muito poético isso, né? Muito lindo. Então, um grande abraço, Ana Rosa, e os ouvintes permaneçam aqui conosco que nós temos agora nosso momento de meditação. Obrigado. Meditação Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? A gente, sempre ao final do nosso programa, a gente tem alguns minutos reservados para a gente parar, para a gente refletir, para a gente conseguir de alguma forma cultivar esse exercício de se interiorizar. Às vezes a gente faz uma prece, às vezes a gente faz uma visualização, às vezes a gente faz um exercício de uma meditação bem curta. O que eu queria, nesse momento, convidar você hoje é para fazer um exercício diferente. A gente, hoje, fez o nosso programa sobre autocuidado, falamos sobre tornar a vida mais agradável, sobre a gente buscar o bem-estar, né? E a gente se baseou na mensagem Decisão de Ser Feliz, do livro Momento de Saúde, de Joana de Ângeles. Esse livro, nesse livro, a Joana traz pequenas, entre as mensagens mais longas, ela traz textos bem curtos com afirmações, né? E são afirmações que ela traz na primeira pessoa. Então, são afirmações de saúde que o próprio indivíduo pode fazer em casa. E como a gente hoje falou no programa sobre autocuidado, eu acho que também é muito importante você estar me ouvindo, você entenda que você pode desenvolver também uma autonomia nesse processo da visualização, nesse processo da meditação. A gente pode seguir, né? A gente tem visualizações terapêuticas do Divaldo, a gente tem visualizações da Esma e Madeira, a gente tem as nossas aqui do programa. se você segue o Seguindo com Jesus do CRJ também, você entra lá na página do CRJ na internet, a gente tem um grupo de WhatsApp que recebe mensagens de relaxamento, de visualizações. Mas você também pode na sua casa criar um espaço para você. Então, isso também é autocuidado. A gente tem um pouco de autonomia para realizar essas atividades de interiorização. Então, como é que eu faço isso, Ana Rosa? Como é que eu começo? Eu sugiro para você que você utilize ou frases de Jesus ou, por exemplo, como a Joana de Anandio aqui nesse livro Momento de Saúde já tem essas pílulas separadas. Então, vamos fazer esse exercíciozinho das frases de Joana hoje para a gente poder experimentar e você poder montar seu próprio exercício em casa. Tá bom? Então, a gente vai parar, vai inspirar, expirar e só se concentrar na respiração. A respiração é uma excelente maneira da gente relaxar, focar a atenção e diminuir a agitação, diminuir a adrenalina. A gente vai percebendo o ar entrando, o ar saindo. A gente vai ficar numa posição que seja uma posição que a gente não durma, que a gente possa manter a atenção na nossa respiração e também na nossa frase. Então, vamos inspirar e respirar. E que bom que nós temos esse espaço, que bom que nós temos esse momento de encontro conosco mesmo, com Deus. Toda vez que a gente está se encontrando com a gente, um autoencontro, ele é sempre um encontro com o divino que existe em nós. Então, a gente se conhecer, se sentir, também nos aproxima mais de Deus. Existe uma honestidade nesse autoconhecimento, nesse autoencontro. Então, vamos inspirar e expirar, inspirar e expirar. E mentalmente, vamos ouvindo Joana e vamos repetindo mentalmente essa frase. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. há um fluxo e refluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me e impulsiona-me ao prosseguimento. Vamos inspirar e expirar e deixar as frases e irem ganhando dentro da gente. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. submetendo-me a essa força vital tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Vamos inspirar e expirar. Vamos dizer para nós mesmos eu estou aberto eu estou super receptivo às energias que vêm de Deus eu estou super aberto e super receptivo a esse psiquismo divino que flui através de mim a esse fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e me impulsiona ao prosseguimento. Eu estou super aberto e super receptivo a essa inspiração e essa força divina que me sustenta e me conduz em todos os dias da minha vida. Eu vou ler a mensagem novamente e vamos então caminhando para deixar que essas sementes possam germinar. O psiquismo divino flui através de mim Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona meu prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submitendo-me a essa força vital, tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Vamos inspirar e expirar. Você pode permanecer alguns minutos concentrado na sua respiração e quando você se sentir bem, quando você desejar, você poderá abrir os seus olhos depois de alguns minutos, dois ou três minutos, abrir os seus olhos e abrir um grande sorriso com toda essa energia fluindo dentro de você para a vida. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio